Johnny perde a bola, Soares domina e chuta no ângulo esquerdo de Killer, que voa mas não alcança, um golaço de Soares, Vila-Santi erra o passe, mas Carbagio devolve para o Paraguaio, que avança, Tauan erra o corte e Vila-Santi chuta no canto de Killer. Em uma aula de contra-ataque do Grêmio, Soares tabela com Reinaldo, avança e lança Bitello, que coloca na gaveta. Alan Patrick cobra escanteio na cabeça de Johnny, que diminui o placar, mas não consegue fazer mais nada. Final, Grêmio 3, Inter 1. Dá essa força galera, não custa nada.